Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Bom, gente, hoje eu vou com vocês lá no Walmart, mas além de fazer as compras lá que eu vou fazer pra esses dias, eu queria muito mostrar pra vocês o setor de roupas do Walmart. Aqui nos Estados Unidos nós estamos entrando no outono e inverno. E, gente, vocês... Nossa, vocês precisam ver. Tem cada coisa linda que chegou lá. Outro dia eu passei lá e falei, nossa, eu preciso fazer um vídeo aqui. Até porque várias pessoas já me pediram pra gravar esse setor, então chegou o dia de gravar, aproveitando que a coleção nova tá toda lá. Tem muita coisa linda pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra fazer parte aqui da nossa família. Eu tô postando vídeo sempre. E também deixa o likezinho aqui que isso é muito importante, tá? Beijo e vamos lá! Bom, pessoal, então eu cheguei aqui no Walmart e eu vou começar aqui, gente, por esse lado do setor de roupas porque chegou muita coisa... Nossa, muita coisa linda aqui pra essa época agora de outono e inverno e também coisas, assim, que aparecem que são novidades. Pra vocês terem uma noção, que aqui no Walmart tem muita roupa, assim, que compensa, sabe? Eu acho, principalmente pra quem tem um estilo mais básico, assim, compensa muito. Olha que fofíssimo. Eu adoro essas coleções que tem aqui da Nickelode, da Disney, porque tem muita coisa linda, ó. R$9,99 e ainda vem com máscara. Isso aqui é adulto, tá? Isso aqui não é infantil, não. Ai, gente, mas isso aqui eu não resisto. Ó, eu adoro Snoopy! Que lindo! E vem máscara também, fofinha. R$9,98. Deixa eu ver a outra cor. Ai, que legal! Descubidu! Gente, algumas coisas aqui que é tipo, assim, outono... Outono, né? Olha aquelas... Essas sainhas, né? Esse estilo tipo... Colegial. Isso aqui dá pra fazer um negócio bem legal com a R$14,98, que é aquele... Com aquelas coletinhas, sabe? Com coletinho. Colocar uma blusa por baixo, um coletinho. Nossa, fica muito fofo. Sabe essas blusas, assim, de manga comprida? Que não é de frio, é tipo só uma blusa de manga comprida. Básica pra você colocar embaixo do casaco. Olha só a quantidade que tem aqui. Gostei dessas cores. E dessa... E da mostarda também. R$5,98 a cada uma. Um preço muito bom, né? Aí pra cá tem umas de 21. Que já tem um estilo diferente. Eu acho que essa parte aqui... Não, acho que eu tô... Não, não é não. Tem M também. Porque tem uma parte aqui que é só plus size também. Tem vários estilos, sabe? É muito legal. 6, tamanho que é... M, do 8 ao 10. Tá R$11,98 assim, ó. Tá vendo? É um estilo mais básico, mas que é muito legal. Isso daqui eu gosto, ó. Eu tenho várias. Essas dessas tem até que comprar, mas estão ficando muito velhinhas. Essas blusinhas de alcinha, assim. R$3,48. Gente, isso aqui é tão confortável. Mas é tão confortável. Você põe qualquer coisa, sabe? Fica bonitinho. R$3,48. Aí tem várias cores. As cores que lindas. Gostei desse tom de vinho. A verde é bonita também. Ai, tem várias, várias, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhada pra cá. Olha que lindo esse tricô. Gente, que lindo. Que coisa linda, ó. Eu gostei muito dos tons do verde. Bem outono, sabe? É porque outono é isso. A gente usa muito esses tricôs, né? Assim, casacão, ó. Também. Deixa eu ver quanto é que tem um desse. Ó, esse casacão tá R$15,98. E o tricô, R$16,98. Tem, assim, tipo, moletomzinho, estilo tie-dye. Que fofinho, ó. E tem esse tom aqui, tá muito bonito. Deixa eu ver quanto é que tá. R$14,98. Ó, o preço tá bem aqui. Aquele ali de R$13,98, ó. Também é gracinha demais. Um cardigan bem fofinho, ó. As cores são lindas. Tem verdinho. Bem outono. R$13,00. Isso daqui fica tão elegante. Esse negócio que você só põe, assim, sai. Tinha com uma cobertinha, sabe? Por cima da sua roupa. R$24,97. O ano passado, teve um desse que chegou pra mim lá do site da Shein. Gente, esse negócio fica muito elegante. Você coloca com uma calça preta, uma bota. Fica muito bonito. Aqui eu tenho mais ou menos esse tom, assim, ó. Mas aqui ele é mais grosso, assim, sabe? Bonito. R$24,96. Olha que coisa lindinha. Adorei os tons. Adoro um tom neutro, assim. R$12,98. Gracinha, né? Tem aquele moletom básico da Ribok aqui, ó. Algumas cores. Deixa eu ver quanto é que tá. R$23,98. E também tem as calças. Não, acho que essas calças... É, não sei. Acho que é. Não, acho que é outra marca. Daquele tricôzinho que eu mostrei pra vocês ali, que tem um tom neutro, tem esse aqui também com os tons de rosa, ó. Bem bonito. R$12,98. Aí pra cá tem calças de R$18,00. Essas calças vestem super bem. Inclusive, eu tô até usando uma preta daqui. Elas vestem bem pra caramba. Com blusinhas. Vamos ver se a gente encontra mais. Ah, e aqueles pijaminhas de tema. Deixa eu ver, gente. Tem uns aqui que são muito fofos. Na verdade, nem é calça de pijama. É tipo calça leg, ó. Com tema de Halloween. R$5,96, ó. Que fofo. Aí tem esse aqui também de esqueleto. Olha que gracinha essas camisetinhas. Que linda. Elas são mais curtinhas. Ai, que fofo. R$16,96. Aí tem... Ai, vem a parte... Isso é uma sainha? Ai, que lindo, gente. É a blusinha e a sainha. R$16,00. Ah, tá lá a promoção de R$9,00, ó. Tá vendo? Então eu vou testar essa placa em amarelo aqui, ó. Vocês podem parar e comprar. Que é esse preço. Tá na promoção. Algumas blusas. Hum, acho que eu não gostei muito dessa, não. Deixa eu ver. R$14,98. Hum, hum. Curti muito, não. Agora, essas aqui são bonitas. Esse tricôzinho. Ele é um pouco mais fino que aquele lá da frente. Eu prefiro o mais grosso. Mas ele também tá bonito. R$15,98. Olha. Preto. Bonito também. R$15,98. É, gente. No Walmart. Tem umas coisas muito fofinhas aqui. Ah, isso aqui é muito legal. Esses pijamas, sabe? Pijamas de tudo que é tema, vocês encontram aqui. Gente, é muito legal isso, ó. Olha a quantidade. É R$11,98, ó. Aí tem do Looney Tunes, tem do Sinho Pooh, tem do Mickey, tem... Oh, my goodness. Tem, gente, olha a quantidade de temas. Tem até do Friends. Tem do Harry Potter. Ai, que bonitinho. Nossa, eu adoro. Deixa eu ver. Acho que é só a calça esse. Tá vendo? Mas é fofo, né? E essa calça da Pringles? É um setor aqui mais adolescente, ó. R$12,98. Muito fofo. As calças... Essas calças que eu tô mostrando pra vocês assim, ó. Elas são tipo pijama. Só que esse daqui é o pijama que o americano usa na rua. Sabe quando o pessoal fala? Ah, americano usa pijama na rua. É esse tipo de calça aqui. Gente, facilmente. Isso aqui. Nossa, no frio eu adoro. Coloca só essa calça e sai pra tudo que é canto. Ó. Muito legal, né? Tudo com o tema do Halloween. Aqui do Jack. Ah, essas blusas são legais também. Tem uma época aqui agora, né? Essa época de outono, que às vezes chove. E elas são tipo corta-vento. E faz frio também, né? O vento frio. Então elas são tipo corta-vento, ó. Tá R$21,98. Tem essas cores. Bem bonitas. Ai, adorei esse... Essa camisola, gente. Que legal. R$9,88, ó. Com os temas do Halloween. Aí pra cá tem mais, ó. E aqui já são outras coisas. Isso aqui vai chegar muito aqui. Eu não sei. Acho que só tem esses quatro. Ah, não. Tem cinco, ó. Tem esse de vaquinha. Tudo. Não, adoro, gente. Tem gente que usa isso aqui. Eu tô quase pra comprar um desse pra usar num dia de Halloween. Gente, é muito quentinho. Na noite... A noite de Halloween é fria, né? De dia, geralmente aqui não. Mas a noite é frio. R$19,88. Aí tem esse de unicórnio. Tem esse que eu não sei do que é. E tem docinho puro. Olha que fofo o docinho puro. E de vaquinha. É muito lindo. E aqui também, gente, tem uma infinidade, assim, gigante de lingerie. Sério. Do jeito que vocês imaginarem. Com bojo. Flutinha com bojo, sem bojo. Tipo esse estilo, assim, ó. Calcinha. Do jeito que vocês imaginarem. E num preço super acessível. Meias. Então, assim, também compensa vir dar uma olhada nessa parte aqui, ó. Com renda. Tem outras cores também. Porque essas cores aqui, é que eu vou colocar desse lado. Mas tem assim, mais neutro, tá vendo? Muito legal. Tem muita coisa. E essa outra parte aqui é a parte dos meninos. É masculina. Eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Tem um lado aqui que tem umas camisetas. Gente, eu adoro. Eu acho demais. Mas sempre que eu tenho um dinheirinho, eu levo uma camiseta pra mim. Eu gosto muito dessas camisetas, assim, ó. Sexta-feira 13. Tá vendo? Frankenstein. E aí, tem vários temas. Olha que... Não, gente. Essa calça é tudo. Oh, my gosh. Que fofo. Não, o Bart, gente. O Bart é tudo. Sério. Olha que linda. Pois é, ó. Pijama. Tá 12,88. Bom, gente. Saindo da parte das roupas. Deixa eu pegar o que eu tenho que pegar. Eu preciso de um spray desse daqui. De óleo. Lá em casa acabou o meu. Então, eu vou levar. Tá 2,46. Eu fiz compra esses dias. Então, tem vídeo aí, tá? No canal. Das compras que eu fiz. Mas, algumas coisinhas estão faltando. Então, não adianta. De vez em quando eu tenho que vir aqui pegar uma coisa ou outra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou levar umas frutinhas dessa daqui. Vou pegar essa. Tá 2,38. Essa caixinha aqui. Essas frutinhas. Essas gelatinas, sabe? De fruta. Pois é. Ah, o Goldfish. Não tá tendo o que as crianças gostam. É aquele do Mickey, sabe? Pois é. Não tá tendo. Esse daqui, ó. Mini Oreo. É um pacotinho assim. Vou levar também. Isso aqui é de lanchinha. Que, às vezes, as crianças levam. Inclusive, acho que a professora da Chloe deve estar pra me mandar recado pra enviar pra escola. De vez em quando eu tenho que mandar snacks pra lá. Vamos ali do outro lado. Peguei umas águas com gás. Porque eu queria levar lá pra casa. Tava cheio o setor ali. Eu não consegui. Ah, aqui eu já entrei. Eu não consegui gravar pra vocês lá. Mas, deixa eu dar mais uma olhadinha pra cá. Talvez eu precise de mais alguma coisa. Vou pegar aqui uns feijões. Desse aqui, ó. Duas coisinhas. Tá 1,22 a lata. Vindo aqui pra parte de frutas e verduras. Eu quero pegar um pacotinho de abóboras. Ó, tem abóbora grande. Sinta 3,98. Mas essas aqui eu ainda não vou comprar, não. Eu quero comprar das pequenininhas. Tá 3,18 o pacotinho assim. E olha que fofa, gente. São fofinhas. Isso daqui, na verdade, eu vou comprar pra colocar lá na minha cozinha pra enfeitar. Que eu vou enfeitar lá de outono e Halloween, né. Então eu vou colocar lá. E elas não estragam. A gente fica muito tempo, sabe. Muito, muito tempo mesmo. Não estragam. As pessoas compram essas aqui pra fazer o rostinho e tal por lá fora. Só que se comprar agora, elas estragam. Estragam rápido. Essas aqui não, ó. 2,48. Deixa eu ver uma bem bonitinha. Quero uma boa. Essa aqui tá bonitinha também. Ai. Aquela ali, ó. Tá fofa. Sabe? Com o cabinho assim. Bem carinha de abóbora de... Abóbora de filme. Eu gostei dessa que tá tortinha, ó. Ai. Ah, não sei. Ela não tá muito vermelhinha. Vou escolher aqui. Bom, gente. Acabou que eu peguei isso aqui. Peguei também 2 dólares. Um pra cada uma lá em casa. E vou pegar ainda mais umas frutas. Acho que vou pegar maçã que acabou. Vou escolher que morango ainda tem. Enfim. Vou pegar mais algumas coisas. Bom, gente. Agora fechou. Peguei mais umas peras. As maçãs. Então... E é isso, gente. Agora eu vou lá pra casa. Tá bom? Pagar essas comprinhas aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês quanto que deu. Mas não vai dar caro. Porque acho que o que eu peguei de mais caro aqui é essa caixa de biscoitos. Que tá 6 dólares, eu acho. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal. Olha só. Cheguei lá do Walmart. Já faz até um tempinho, ó. Acabou que eu trouxe essas abóboras aqui. E é o seguinte. Eu tava aqui procurando. Nas minhas coisinhas da semana. E eu não encontrei, gente. Eu acho que eu deixei voar. Não sei o papel. Mas deu assim tipo 35 dólares, sabe? Por todas as coisinhas lá que eu peguei. E tudo mais, tá? Gente, mas olha. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ir lá comigo. Conferir também o setor de roupas, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o likezinho. Isso é muito importante. Um beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau.